Oi pessoas incríveis, pessoas incríveis, é o seguinte, hoje eu ia postar a minha rotina, não o diário da dieta como vocês pedem, o diário da dieta está pronto, estou editando os vídeos, mas para a semana que vem. Gente, eu falo diário da dieta porque vocês acostumam assim, mas para mim eu odeio dieta, não é dieta, é o meu estilo de vida. Então a semana que vem eu vou postar vídeos para vocês mostrando a minha alimentação, o tipo de treino que eu faço, mas a minha rotina. Isso é muito relativo, vai de pessoas para pessoas, cada um tem seu estilo de vida, tem o seu trabalho, a sua rotina, então aquilo é a minha rotina. Mas o que eu peço para vocês observarem é a minha alimentação, o meu treino, que horas que eu consumo os alimentos, toda essa rotina minha, para vocês basearem aí, fazer uma análise de como é que eu fiz para eliminar tanto peso, e não só isso, ganhar massa muscular, ó, ganhar massa muscular. Excesso de pele eu tenho, mas como eu ganho a massa muscular, desfaça um pouco. Na hora eu tirar o excesso de pele, vai estar aqui. Vamos lá. Responder a Verônica e a Joelma, Joelma e Verônica. Acredito que elas são ou estudantes de nutrição ou nutricionistas. Eu não vou ficar perdendo muito meu tempo, não tenho tempo a perder não, né? Mas eu vou só fazer uma observação, que eu já vi que está começando a gerar, sabe? Está começando a gerar um desconforto aqui no canal do YouTube para essas pessoas. Eu tenho muitas nutricionistas que me seguem, que elogiam o meu trabalho, sabe? Que pessoas de coração, pessoas que entenderam que o meu trabalho aqui realmente é ajudar as pessoas, é mudar as vidas das pessoas. E é uma corrente do bem, é uma corrente do bem. Um exemplo disso é essa querida aí, que deixou esse comentário, que ela foi na nutricionista, que agora ela está conseguindo eliminar peso, junto com a nutricionista e através do meu canal do YouTube. Então vocês imaginam, nós somos uma parceria, nutricionistas, nutrólogos, e nutricionistas, nutrólogos, e também aqui o meu canal do YouTube, minha transformação, gente, física e mente, né? Então assim, eu comecei a incomodar alguns profissionais da área e alguns, graças a Deus, porque tem muitos profissionais lindos e maravilhosos, os meus mentores, que me apoiam muito, né? Então assim, só para deixar claro, esse canal é uma corrente do bem, né? E nós devemos nos unir, não ficar atacando as pessoas. Vocês duas, Joelma e Verônica, se vocês querem fazer a diferença, se vocês são nutricionistas e querem fazer a diferença nas vidas das pessoas, eu peço que vocês abram um canal do YouTube e comece a falar sobre nutrição, ajudem as pessoas, sabe? Com certeza vocês, além de ter mais experiência na sua profissão, não ficar no fracasso, mas ter experiência na sua profissão, você vai ajudar tantas pessoas como eu estou ajudando milhares de pessoas. Então, é só para deixar claro que aqui a minha intenção, quando eu falo, quando eu posto, ó, vocês que não estão sabendo do que está acontecendo, o último vídeo que eu postei, a Joelma foi lá e desceu a lenha, falou que eu fico baseando em Google para passar informações para vocês. E ainda colocou, agora que eu, agora, olha gente, amanhã tem um vídeo quente, agora que vai ser feito dois desafios, para a Verônica e também para a Joelma, porque elas mexeram na casa de Morimundo. Por quê? Elas falaram dos comentários. Tchau, Ró! Beijo, meu irmão! Te amo! Gente! Eu vi você hoje, eu já venho aqui! Sério, te amo! Meu irmão, gente, lindo, amo demais. Voltando, gente. Elas falaram assim que os comentários de vocês aqui do canal do YouTube não valem nada, as transformações que você tiveram não valem nada, para elas não servem nada, o que importa é o diploma que elas têm. Elas estudaram quatro anos, o que eu estou falando aqui no YouTube, entendeu? Então elas mexeram com vocês, mexeram com vocês e mexeram comigo. Então, Verônica e Joelma, o desafio está feito. Amanhã você vai ter o próximo vídeo, o desafio está feito para vocês duas. E por favor, não faz eu passar vergonha, porque vocês têm diploma, como vocês falaram lá. Outra coisa, a Verônica falou do meu excesso de pele, lindona. Então vai lá, faz o mesmo que eu fiz, pega alguém com 39 anos, com 137 quilos e ajuda essa pessoa a emagrecer, ganhar massa muscular. Não só emagrecer, ganhar massa muscular, sem remédios, tá, lindona? Sem chás termogênicos, sem suplementação também, viu? Você sabe que suplementação é extremamente importante para o ganho de massa magra, mas você sabe também, vocês duas, no Cidade de Nutrição, você sabe que é possível fazer isso naturalmente, sem usar suplementos. Olha eu aqui, olha só, entendeu? Então, minhas lindas, vão lá, faz isso, consegue um bom resultado. Depois vocês vêm falar comigo, tá bom, meus amores? Vocês duas. E mais alguém que estiver aí no mimimi, no cliquiqui, por causa do meu canal do YouTube, tá bom? Ah, outra coisa, gente, esqueci de falar. Elas falaram assim, que vai chamar a fiscalização para acabar comigo. Olha o facão. Tortei cocô ontem com o facão, gente. A fiscalização precisa me achar. Eu preciso ser localizada no universo. Fiscalização. Ministro da Saúde, vem falar comigo. Vem falar comigo sobre obesidade. Vem falar comigo sobre nutrição, fisiologia, sobre mudança de comportamento, sobre emagrecimento saudável e definitivo. Ministro da Saúde, me convida, por favor, me convida para falar sobre obesidade. Olha como a obesidade está crescendo no Brasil, sobre peso e obesidade. Ministro, peço que você me localize aqui no Brasil. Eu já não estou mais no Japão. Me localize, ministro. Eu preciso falar a verdade sobre como podemos curar a obesidade. A obesidade tem cura. Olha eu aqui, ministro. Convido você para me convidar para falar sobre mudança de comportamento e cura da obesidade. Então é isso, meus amores. Desafio feito para essas meninas aí. Elas são as valentonas, as diplomatas. Cheia de diploma. Diplomata, você fala, não sei, gente. Cheia de diplomas. Então, vem comigo, meninas. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero ver o resultado de vocês. Por favor, gente. Não faça vergonha, não, viu? E olha se vocês conseguirem. Imagina quando vocês... Olha, vão ajudar outras pessoas. Imaginam? Então, desafio feito, gente. Verônica e Joelma. Desafio feito. 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 E outra coisa. Vem comigo aqui de perto. Olha só. Vocês têm conhecimento. Estudaram sobre nutrição. Olha só. Quatro anos. Então, por que não ajudar outras pessoas? Não é verdade? Vem comigo. Vamos ajudar as pessoas. Faz bem. Olha, dopamina, serotonina. Faz bem ajudar as pessoas. É isso aí, meus amores. Amanhã me aguardem o próximo vídeo. Desafio feito. Antes de finalizar esse vídeo, eu estou sendo tão atacada por causa desses depoimentos. E aí... E aí... Vamos lá. E aí... E aí... E aí... O que é a Verônica e a Joelma? O que leva a pessoa a mudar o comportamento é exatamente a fé, a pessoa tem que ter fé, acreditar que é possível mudar, automaticamente ela começa a aplicar aquele plano alimentar que você passa, porque você tem uma transformação. Então como você fala que os comentários de nada adianta pra você, não serve pra nada, você não se baseia em comentários. Então se você não baseia em comentários, em provas sociais, em depoimentos de pessoas que estão mudando as suas vidas no seu consultório, quer dizer o seguinte, que você não tem paciente. Então sinto muito, santa paciência, sinto muito. Abra um canal no YouTube e começa a fazer o que eu tô fazendo e você vai ter bastante pacientes. Seu consultório vai, se você for uma boa nutricionista, não fica aqui no YouTube batendo boca, sabe, criticando o trabalho das pessoas. Mas se você for uma ótima nutricionista, com certeza você vai ser um sucesso aqui no YouTube. É isso. Respondendo a Verônica, eu deixei um comentário lá, vai lá gente, no último vídeo, eu deixei fixado pra vocês verem os comentários. Respondendo a Verônica, ela disse que eu sou uma pessoa, após 40 anos, emagreci, agora deu uma melhoradinha, que estou aí achando que sou o último biscoito do pacote. Ela não falou o biscoito do pacote, mas ela quis dizer isso, que agora eu estou com arrogância, não sei o que, não sei o que. Arrogante é você, que vendendo o meu canal do YouTube, atrapalhar um trabalho tão lindo que eu tenho feito para ajudar as pessoas. Então, arrogante é você. Em vez de você estar perdendo tempo aqui no meu canal do YouTube, criticando as pessoas, Verônica, por que você não vai lá, faz um vídeo bacana, de conteúdo para ajudar as pessoas, entende? Se o seu consultório está vazio, sinto muito. Então, você não é boa nutricionista. As boas nutricionistas, elas não têm tempo para ficar atacando outras pessoas que estão ajudando, né, Outros profissionais que estão ajudando as pessoas, entendeu, minha linda? Então, é isso. Fica aí a dica para você. Abra um canal no YouTube, faça como eu fiz. Pega uma pessoa que estava com menos peso que eu, abro um canal no YouTube e começa a postar desde o início. E aí, as pessoas vão se motivar, vão ver resultados. Imagina como o seu canal e da Joema vão crescer, entendeu, meus amores? Vocês não são fodásticas, não são boas as diplomatas, as com diplomas? Então, as diplomadas, né? Então, faz isso, tá bom? Conselho, olha. Olha, a tia zona aqui de 40, como você falou, agora com 40 anos e eu melhorar, tá se achando. Me acho mesmo, me acho pra caramba mesmo. Autoestima lá em cima. Foi a autoestima que me trouxe até aqui, minha linda. E você tá com baixa autoestima, eu convido você a adquirir meu livro na neurociência. Vai ajudar muito você, não só melhorar essa questão da baixa autoestima, mas melhorar a sua carreira, pra você entender como funciona a cabeça de um obeso. Antes de vir aqui no meu canal, criticar tanto os meus conteúdos. Um beijo pra vocês duas e pra vocês todas, pessoas incríveis. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.